E salve galera, Bodão aqui na área, voltando com Super Mario 64, 64, aquele jogo que me deixa cheio de alegria e ao mesmo tempo de raiva, porque o Mario não colabora e a câmera não colabora, mas eu adoro fazer e vocês adoram assistir. Então, se você não é inscrito do nosso canal, por favor, se inscreve aí embaixo, deixa sua inscrição, gasta dois segundinhos, você aperta no botão do inscrever, aperta no botão do like, ativa o sininho pra receber todas as vezes aí que eu postar vídeo novo e você me faz feliz e eu tento te fazer feliz aqui com o meu conteúdo e a gente se ajuda, o canal cresce, o mundo fica lindo, florido, maravilhoso, isso aí. Então, por favor, dá essa moral aí pra mim, pro meu trabalho e chega de enrolação, roda a vinheta! Muito bem, muito bem, vamos retornar aí ao Mario, eu ainda estou gravando no mesmo dia do último vídeo do Mariozito, como eu tinha prometido, a gente pegou a Wing Cap e a gente terminou aí a fase do Wolf Fortress. Que seria a segunda fase, né? Então agora a gente vai voltar pro Bobomb Battlefield, porque aqui tem duas estrelinhas que a gente tem que pegar. Isso, Mario! O Mario já começa assim maravilhosamente bem, ele já dando o peixinho ali pro outro lado e batendo o chifre na parede. Então, Mario wings to the sky, to the sky. Vamos lá. Bom, a gente já abriu aqui, o que a gente precisa fazer agora são duas coisas muito fáceis. É pegar 100 moedas, é isso, aqui não tem moeda nenhuma. Pegar 100 moedinhas, que vai ser trabalho fácil. Olha esse quadrado, olha esse quadrado. Isso aí sabe o que é? Aula de física com bodão. Quando o seu professor fala pra você desprezar o atrito, é isso que acontece, tá? O bloco vai infinitamente para frente. E só vai parar quando ele bater em alguma coisa. É o que acontece no espaço. Tá certo que ali ainda tinha um pouquinho de atrito, mas bem pouquinho. Vou tentar demonstrar de novo. Depois fala um que videogame não é cultura. Claro que é, cara. Ensina até física. Vai, meu filho. Mais uma. Agora você vai ver. Mais outra. Te dá o Karate Kid. Vem cá, caramba. Aê, boa. Vamos pegar o castro da Turtle aqui, do Leonardo. Sai da frente. Aê, boa. E aí, Chomps? Aqui tem a moedinha. Uhul! Vai, bodão! Mario Charlie Brown! É skate no pé! Caramba! Nesse caso é... Casco no pé, né? É, sabia, né? A alegria de pobre dura pouco, né? Isso. Agora ele vai descer tudo de novo. Que isso, meu Deus! Eu fui expurgado do chão. Isso. Deu yahu bem na cara da bola. Isso aqui me lembra muito aquela... Olimpíadas do Faustão. Isso. Nossa. Ah, claro. Não tem moeda nenhuma aqui, né? Pelo menos aqui não vai acontecer igual na outra tela que eu me joguei do canhão pra fora da tela, né? Cadê? Yahoo! Não, 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 não. Pelo menos eu não perdi vida. O que que aconteceu aqui, meu amigo Charlie Brown, hein? Vai. Moeda. Por favor, moeda. Moeda, moeda, muito obrigado. Bom. Isso. Linda, linda, lindo jogo de câmera. O jeito mais rápido agora é... Lindo de canhão. Vai, fio, entra no canhão. Isso que era fácil, né? Vai lá. Vai, fio. Vai, fio. Vai, fio. Vai chegar bem pertinho. Ah, tem outra moeda ali. Maravilha. Beleza. De quebra, eu recuperei minha vida. Cadê o canhão? Cadê o canhão? Aqui tá o canhão. Beleza. Isso aqui é mais... mais fácil. Não, 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 não vai muito pra cima, não. Isso. Era aí mesmo que eu queria que você fosse. Maravilha. E tem moedas. Moedas de ouro que valem mais do que dinheiro. Maravilha. Ai. Posso cair aqui. Maravilha. É aqui que tá o canhão. Pra mirar. Certinho. Isso. Isso, Mário. Muito bem. Ah, pega a moeda vermelha ali, né? Ó. Mário, o ciclo do solei. Tá. Agora, como a gente abriu o wing cap, a gente pode fazer isto aqui, meu bom. Só entra, fio. Só entra. Agora, a nossa missão aqui é simples. É passar por dentro desses círculos de moedas. Ah, legal. Não faz muito hip, não, fio. Agora, a gente passou por um, dois. A gente volta, desce, se morre. Pega outro wing cap. Entra ali no canhão e repete o processo. O bom é que é cumulativo, né? Eu não preciso passar os três. Ah, e se eu tivesse puxado o manche do Mário pra cima? Cadê? Beleza. É só ir de novo. Eu prefiro desse jeito. Talvez eu devesse ter pego outro wing cap, mas tudo bem. Aê! Bela! Bela! Belíssima! Só não posso cair naquela moeda ali. Naquela moeda, naquele... Boa! Só não posso cair naquele... Naquela estrela. Ah, aqui, se eu não me engano, dá pra fazer isso aqui. Não dá, não? É, não dá, não? Será que é pro outro lado? É, eu acho que eu bati nele e aí não dá mais pra fazer. Legal. Então vamos ver aqui. Aê! É isso aí. Não pode ter chumbado ali no chão. Ai! Vai pra lá. 76, galera. Tamo indo. Beleza! Eu não lembro o que que acontece se eu... Marretar esses quatro aqui pra baixo. Será que era uma estrela que eu tinha pego? Não lembro agora. Vamos ver. Era pra dar alguma coisa. Ah, legal. Não dá nada. Depois eu te pego, cremoso. Ó. Quando o seu professor de física fala, despreze um atrito. É isso que acontece. Lá vai o bloco. Ó lá. Lá vai o bloco. Não existe atrito. Atrito que é bom ou nada. Pasa. Aê! Boa, Mário. Quase caiu na rampa. Noventa. Cadê a vida? Finalmente. Bom, acho que dá pra terminar com as bombas. Isso, Mário. Muito bom. Bom, vamos atrás das moedas vermelhas, né? Das moedas vermelhinhas. Porque elas dão dois, né? E aqui eu posso ludibriar o Chomps aqui. Isso, ludibriei mesmo. Dá pra ver como eu ludibriei. Não, aqui vai ser impossível. Aqui é missão suicida. E eu já tô com noventa e seis. Nossa, eu achei que eu tinha muito morrido ali agora. Só falta mais uma moedinha. Ou duas. Aqui acho que eu matei todo mundo, então... Será que essa bomba eu já matei? Não, matei não. A moeda... Pô, Mário. Se joga, dá o peixinho, fio. Beleza, só falta mais uma. Nossa. Tanto lugar pra cair, vai cair em cima da cabeça de quem, né? Do trouxa. Aqui tem umas bombas. Saiba. Tinha que explodir na minha cara, né? Aê! Sem moedinhas. Pegou a estrelita. Ó, meu cereal favorito de amanhã. Here we go. Quer salvar? Quero. Nossa, bugou a estrela ali lindamente. Ah, legal. Ativei o Google Assistente. Muito bom. E aí, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Aê! Here we go! Duas pelo preço de uma. Ou quase. Pera aí, né? Que, tipo... A câmera tá toda cagada aqui. Ah, eu preciso parar de filmar. Agora o controle vibrou aqui no meu colo. Certeza que parou de responder. Quer ver? Ah, não. Maravilha. Bom, essa tela já tá zerada. Já era. Agora acho que falta alguma do boneco de neve. Então vamos pra tela da neve agora. Estamos com 21 estrelitas. Aê! Boa, Mario! Muito bom. Cucu Mountains! Ele é cool. Cross slide for 8 head coins. Eu não quero pegar 8 head coins. Isso quer dizer que eu vou ter que pegar as moedas normal também pra fazer a moeda de 100 estrelas. É muito mais fácil. Vamos ver se eu consigo fazer o do boneco de neve. Não consigo. Não tá, né? Era tudo que eu queria era fazer a de 100 moedas daqui também, né? Porque é alegria fazer essa estrelinha, né? É alegria. Pura alegria. Pelo menos o jinglezinho é legal, né? Não, 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 não. Meu Deus. Aê, boa. Pega as moedas, Mario. Mario, pega as moedas antes que elas sumam. Nossa. Aê, vai, vai, vai. Vai no slide. Aê. Tinha um jeito de entrar por aqui. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Levanta, Mario. Levanta. Levanta essa barriga do chão. Ai, agora pra voltar é uma coisa, viu? Já falei que eu adoro a minha vida? Que a coisa mais legal que me aconteceu na vida é a própria vida em si? É os presentes que a vida me dá? Olha isso. Meu Deus do céu. Tem um negócio de moeda azul lá, mano. Ô, meu Deus. Não, mano. Não, mano. Não, não, não. Hã? Parabéns, Bodão. Parabéns. Perno. Vou nem tentar pegar essas moedas, que a chance de eu cair ali naquela chame, né? É enorme. Que isso, Mario? O Mario faz coisas incríveis na neve, sendo tão ligada. É incrível o que ele consegue fazer na neve. Vai, fio. Ele escorrega mais do que abo. Beleza. Agora aqui a gente tem que ir na moral. Na moralzinha. Nada de Charlie Brown, não. Vai na moral. Vai. Dois por hora. Pode ser um pouquinho mais rápido, né, Mario? Só um pouquinho. Isso. Não se empolga, Mario. Não se empolga. Agora a gente vai pular pra lá. Aê, boa. Boa, Lec. Acabou? Era só duas, só. Ai, não, não, não. Meu Deus do céu. O lugar que eu tava achando que era aqui é lá embaixo. Agora que eu vi. Vou tentar ir lá, mas não agora. Vai, fio. Isso. Isso. Com cuidado. Beleza. Já estamos com 38 moedas. Isso é muito bom. Mamãe pinguim tá aqui. Já trouxe seu filho, mas você é uma mãe muito boa. Perdeu ele de novo, né? Levantou. Desceu. Muito bem. Tem mais uma moeda vermelha aqui em algum lugar, em alguma parte da Galacta. Quantas moedas eu tô? Três. Nossa, que droga. Quatro. Beleza. Tem alguma moeda pro lado de cá que eu tô esquecendo? Tem. Tem sim. Vai devagar, Mario. Devagar. Cinco. Ok. Não se morre, Mario. Não se morre. Isso. Não. Cuidado. Devagar. Agora aqui a gente vai pegar o teleporte de volta pra cima da montanha. Teleporte. Vamos pegar o teleporte. Sério que não tem teleporte? Ah, bom. É bem na pontinha mesmo. Beleza. Agora aqui a gente voltou pro começo da aventura. O que que é isso? Ah, legal. Eu consegui ler a placa que eu nem tava enxergando. Vai, filho. Sobe. Vai na manha. Vai na moral. Beleza. Não, 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 não. Agora onde tá a outra moeda vermelha? Pô, eu tô no topo da montanha. Então aqui não está. Ah, é mó legal. Se você se joga, o pinguim se joga também. Bom. Ó, que legal, ó. Você pega aqui, ó. Ó lá. Ah, ele se joga. Ah, garoto. Isso aí. Ele imita o Mario. Muito bom. Tá. Então se não tá aqui, onde cargas d'água tá essa outra moeda? E aqui? Cuidado, Mario, não. Tá bom, vai. Ah, tem uma aqui, ó. Bem na fininha. Cuidado. Tem que pegar o teleférico aqui. Onde tá essa moeda agora? Não, não. Nossa, meu, eu falo. O Mario faz coisas incríveis na neve. Incríveis. É incrível o que ele consegue fazer. Vai, seu boneco de neve. Vira. Vira logo. Vira. Isso. Agora você também. Vira. Ah, tudo bem. Vai. Segue o bonde, Mario. Segue o bonde. Onde tá essa moeda vermelha, mano? Será que ela tá do lado de lá, mano? Uh! Não é que eu consegui, mano. Ah, meu Deus do céu. Meu amigo Charlie Brown, né? Ah! Uh! Achei que eu tinha morrido. Jurava que eu tinha morrido. Ué, e agora? Onde que tá essa moeda? Ah, que legal. Eu adoro... Ah, tá, tá, tá. Seu bebê, né? É, bebê. É, fica perdendo os moleque aí. Aí dá nisso. Ah, o teleférico tá aqui, na verdade. Então, beleza. Eu acho que essa moeda tá naquela plataforma ali. Vamos ver. Fala com a bomba. Fala com a bomba, seu energúmeno. Fala com a bomba. Fala com a bomba, Mario. Não! Mamma mia! É, mamma mia mesmo. Mamma mia. Não quero mais jogar essa fase. Não quero. Vamos pra... Ah, isso aqui tá dando choque. Ainda dá... Tem a porcaria do material da choque ainda. Eu até engasguei. Pepe, 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 pepe. Pelo menos aqui eu tenho paz, sossego, tranquilidade. É isso que eu tenho. Tenho paz, sossego e tranquilidade. Bom, nossa missão aqui é muito mais fácil do que naquela tela da neve. A gente tem que entrar ali no túnel e chegar até o Riding Treasure. Tesouro escondido. Vai, filho. Vai, Mario. Vai, Mario. Meu Deus do céu. Aqui tem algumas coisas que caem, mas se você não parar de correr, eles não vão te atingir. É só pra dar um drama mesmo. Só pra dar uma pressão no jogador. Aqui. Agora aqui é o mesmo problema da outra, né? Ou de primeira. Eu acho que é esquerda agora. Ô, louco. Agora é a da frente? Não. Não é a da frente. Era a de lá. Certeza. Beleza. Acertei um. Acertei dois. Agora o terceiro. É você. E o quarto. Lá vem a estrela. Lá vem a cremosa. A 10 de 10. Alá! Uhul! Maravilha! Here we go! Boa! Boa, Lec. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Dá tempo de mais uma. Não vou pôr a mão em você, tá? Microfone. Porque eu já sei que você tá dando um choquinho. Agora eu tenho que pegar as oito moedas vermelhas. Não, sério, mano. Sério. Quem que inventou essa porcaria, mano? De coletar moeda vermelha, mano. Aí eu vou colocar dentro das ostras aqui, ó. Ninguém vai nem ver. Vai, filha. Vai. Abre. Abre. Abre a porta, mariquinha. Boa. Bora aqui, vai. Ah, é um casco. Ah, legal. Ai, casca. Comeu a tartaruga. Essa que é a verdade. Vai. Ah, legal. Bateu com a cachuleta na... No casco da concha. Beleza. Tem mais lá pro fundo. Tem mais uma. Diga-se de passagem. Vai, abre, abre. 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 Porque ela vai abrir pro meu lado. Eu vou apanhar e vou perder ar aqui, porque, né? Vai, abre. Abre. Beleza. Beleza pura. Eu não lembro se tem na parte do tesouro escondido ali, se tem alguma, mas acho que não. Acho que agora é lá em cima mesmo. A treta é lá em cima. Foram três. É por isso que eu nunca fiz a rota das 120 moedas, porque é um cancro pegar. É um cancro. Como tem gente que consegue fazer speedrun de pegar as 120 estrelas, mano? É, eu não entendo. Cara, acho que ele deve ter jogado só isso aqui na vida toda dele. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai. Nada, filho. Nada. Nada com vontade. Nada como se sua vida dependesse disso, Mario. Isso. Será que aqui eu já consigo abrir o canhão? Obrigado. Era isso que eu tinha que ter feito lá naquela tela. Mas não. Ao invés de apertar o botão de soco pra dar um soco na cara dessa bomba safada, que não sei por que cargas d'água eu tenho que pedir pra ela pra abrir o bagulho. Né? Não. Vai, câmera. Vai, câmera. Vai. Se posiciona, por favor. Isso. Belo mergulho. Não vou pegar a da 100 moeda junto com a das moedas vermelhas. Não vou. Simplesmente não vou. É um saco pegar aquilo lá. Isso, Mario. É isso, Mario. Ah, é a caixa dos pirateiros. Beleza. Uma aqui. Cinco. Seis. Falta só duas. Não, Mario. Não, Mario. Sete. Beleza. Agora, onde cargas d'água tá a oitava? Já que essa técnica de apertar pausa não vai funcionar aqui. Acho eu que ela deve tá lá na parte secreta lá. E de secreta não tem nada, né? Só tá embaixo d'água mesmo. Não tá aqui. Legal. Tá onde, então, essa porcaria? Não, não tá aqui. Não tá aqui. Não tá aqui. Deu uns gumbas. Dois pelo preço de um. E... É, mas eu não peguei a moeda, né? Ainda também não adiantou muito, né? Não ajudou muito. Não tá aqui. Onde que tá a outra moeda, mano? Meu Deus. Troço chato. Eu adoro esse jogo, mas... É, peguei as moedinhas aí. Tá vendo as moedinhas? Vou pegar. Agora, onde tá? Eu tô desconfiado que eu deixei alguma ostra pro lado de lá. Vem abrir. Tipo essa aqui, ó. Será que você tá com ela aí, filho? Ah, sou! Lá na casa do... Da Chapeuzinho Vermelho. É o que tem pra hoje. Não vai ter mais moeda nenhuma. Esse... Ah, aqui era... Era moeda. Se eu quebrar isso aqui, será que ele... Ele me dá moeda? Não. Ele não me dá moeda. Ele não dá. Eu estou fadado a ficar com 98 moedas nessa tela. É isso. Muito obrigado, Ju. Felicidade. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Eu ainda tenho a minha estrelinha... aqui pra trazer a felicidade pro povo brasileiro. Droga. Here we go now. Essa aqui não, né? Essa aqui não. Mas já tá grande mesmo esse vídeo? Vamos pegar a outra moeda. É 98 de high score. É frustrante demais. Agora eu entendo, Pai Troll, viu? Eu entendo. É frustrante. É muito frustrante. Você ficar com... Faltando duas moedas. Mas tudo bem. Aquela outra estrela ali do canhão já é nossa. É só acertar o tiro. Só, né? Passo. E... Centraliza. Centraliza. Aí. Puxa pra cima. E vai. Peguei, 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 peguei. Só que era... Era muito grande pro Mário pra não falar outra coisa. Era muito grande. Entendeu? Entendeu? Ó, ó, ó. Ó, ó. Vai, Mário. Vamos, Mário. Vamos, Mário. Eu ainda tenho que jantar e tenho que ver a mulher. Vai. Vai, Mário. Vamos. Você tem sua princesa, eu tenho a minha. Bora. Bora. Isso. É bem aí. Vai, peguei, 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 peguei. Peguei bem na pirolinha. Pra lá, câmera. Pra lá, câmera. 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 Não, Mário. Não, Mário. Isso. Boa, Mário. Pegou. Espíritos estão atrás de mim. Here we go. Pegamos. Mais uma. Bom, agora dá pra nós terminar por aqui, né? Porque chega, né? Chega. Não aguento mais jogar isso aqui. Mas, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aí no canal. Já deixa logo o seu joinha, porque ajuda a fazer o canal crescer. E vocês ficam felizes aí assistindo, eu tomando na orelha aí. E eu também fico feliz com vocês me assistindo. E na nossa descrição, todas as nossas redes sociais. O nosso novo canal Bodão, onde eu trago curiosidades, mitos, lendas. Tudo aí relacionado com jogos, videojogios. Tá certo? Eu me despeço por aqui. Beijo do Bodão e... Ah, é. Você tá cansado. E eu também, Mário. Eu também tô cansado, tá? Falou, galera!